Música 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 O que é isso? 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 Meu Deus! Caiu mesmo, velho! Tô louco, velho! Tô louco! Cadê os bombeiros? Cadê os bombeiros? Abre o novo, velho! Abre o novo, velho! Abre o novo, velho! Abre o novo! Abre o novo! Abre o novo! Ve lì! Ve lì! Se é toccato! will you? Vai, vai, vai! Vai! É isso aí, gente. Uou! Fairo Pot, por favor, e aí? Obrigado. O que é isso? Ok, becky, ok Ok O que é isso? Wow! A little strange. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 午前6時48分 あ、機体が左側に傾いてご覧のように炎上という これが事故瞬間の映像です 今日午前6時50分頃ですけれども ご覧のように滑走路から離脱し 船体が左側に傾いてそのまま お弁当に傾いておくと ご覧の下に傾いておくと お弁当に傾いておくと . . . . . . Oh, my god! Oh, my god! There's going to be... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL